Sou da cor do verão Sou da cor do inverno a ver o sol brilhar Da cor do inferno quando vejo chorar Transparente na alma e no coração A voz para gritar, a voz para lutar, dizer não Quero guardar para sempre assim a cor da minha alma Onde estou, onde vou ter tanta força em mim Quero guardar sempre para ti a cor da minha alma Onde estou, onde vou guardá-la sempre assim A cor da minha alma Sou reflexo do tempo, da noite e do dia Espelho do sofrimento se não vejo alegria Sou da cor do presente a pintar o futuro Que ele traga para sempre a paz que procuro Transparente na alma e no coração A voz para gritar, a voz para lutar, dizer não Quero guardar para sempre assim a cor da minha alma Onde estou, onde vou ter tanta força em mim Quero guardar sempre para ti a cor da minha alma Quero guardar sempre para ti a cor da minha alma Onde estou, onde vou ter tanta força em mim Quero guardar sempre para ti a cor da minha alma Onde estou, onde vou ter tanta força em mim Quero guardar sempre para ti a cor da minha alma Onde estou, onde vou ter tanta força em mim Onde estou, onde vou ter tanta força em mim A cor da minha alma, que vou ter tanta força em mim A cor da minha alma, que vou ter tanta força em mim A cor da minha alma A cor da minha alma